Olá, voltei! Estou ensinando agora como fazer uma bebida que vai secar a sua barriga enquanto você está dormindo. Tem muitas pessoas que são magras, mas tem aquela barriguinha. Nós vamos estar colocando aqui uma caneca de leite de 300 ml e vamos estar colocando também duas colheres de sopa de aveia grossa e uma colher de café de canela, ok? Vou colocar no micro-ondas para ela ficar bem quente. Eu vou colocar três minutos. Eu estou fazendo no micro-ondas, três minutos. No fogão você deixa o leite esquentar, não precisa ferver nem cozinhar, não. Não cozinhe a sua aveia, ok? Ficou bem quente, não ferveu, está bem quente. Vou colocar duas colheres de sopa de aveia. Além de ter várias vitaminas na aveia, vai secar a barriga. E a canela também. É uma colher de café. E vou colocar também adoçante. E vou colocar agora de molho durante meia hora. Muitas pessoas cozinham a aveia, fazem aquele mingau. Esse aqui não. Você vai colocar o leite bem quente e vai deixar de molho durante 30 minutos. Você terá muito mais vitaminas na aveia dessa maneira. Aí depois você vai tomar antes de dormir. E enquanto você dorme, o seu estômago vai começar a murchar. Todos os dias você fazendo isso, de um a dois meses, você já vai ver diferença na sua barriga. Todos os dias, na hora de dormir. Passou meia hora, está vendo? A aveia fica molinha, porque ficou 30 minutos em repouso. E é só tomar. Você pode tomar com a colher. É muito gostoso, gente. Canela com aveia é muito gostoso. E seca a barriga. Ok? Fica com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.